Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom gente, já tô aqui em Recife e eu vim pra cá pra gravar o clipe do meu amigo Cadurzinho Carvalho. Porque esse clipe, gente, tá maravilhoso e vocês não podem perder. Inclusive o canal dele tá aqui nos cards pra vocês conferirem tudo lá, deixar o like, se inscrever, enfim, todas essas coisas. Eu tô aqui com meu pai, oi pai, e meu pai é cúmplice, gente. Por quê? Porque no último vídeo que eu trolei você, né pai? Pra quem também não viu o vídeo, tá aqui nos cards. É... Muita gente colocou nos comentários que vai trolar minha mãe. E eu fiquei pensando assim, cara, boa ideia. Então hoje eu vou trolar minha mãe, meu pai vai me ajudar, porque a gente vai trolar minha mãe no avião. Vou falar pra minha mãe que eu não quero mais gravar vídeo, que eu não quero mais ter o canal, que eu tô estimulada, que eu não tô mais afim. Só que nada disso é verdade, viu gente, porque eu amo meu canal, eu amo tudo que eu faço. Sério, nada disso é verdade. Minha mãe tá aqui, ó. Tá aqui. E, bom, a gente vai trolar minha mãe. Então deixa muito, muito, muito like. E se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho. Bora, bora, bora pro vídeo. Depois eu explico melhor pra vocês. Pera aí. Então, gente, é isso mesmo. Eu vou trolar minha mãe em pleno voo. A gente já tá indo aqui agora pra aeronave. Eu tô andando mais atrás, olha, tá ali minha mãe e meu pai tão andando mais atrás. Pra eles... Enfim, né? Pra minha mãe não desconfiar de nada. Só eu fingir que eu tô gravando um simples vlog. E, bom, quando a gente vai viajar, minha mãe sempre fica muito estressada. Porque ela tem medo de avião, essas coisas. Minha mãe morre de medo. Hoje em dia é bem menos do que antigamente, mas ela tem medo de avião. Ela sempre fica muito nervosa. E, assim, eu vou começar a trolar ela. E quando eu perceber que ela estiver muito, muito, muito nervosa, eu vou parar logo com a trollagem, né, gente? Porque, tadinha da bichinha. Tadinha. Mas a gente vai trolar. A gente vai trolar legal. E vai ser assim, ó. Eu vou com minha mãe pro banheiro. E, enquanto isso, meu pai, ele vai arrumar a câmera. Posicionar a câmera. Lá nas poltronas mesmo. Assim, ele vai dar um jeito. Ele já tem meio em mente como é que ele vai fazer. Mas eu não sei também, não. Mas ele sabe como é que vai fazer. Mas, enfim, tem que ser de um jeito que ela também não veja, né? E... E aí, quando eu perceber que minha mãe tá realmente muito nervosa, eu vou parar com tudo. Enfim, gente, vai dar tudo certo. Vai ser assim. E também, tipo, enquanto eu estiver trolando, vou falar vários argumentos pra minha mãe, né? Vou falar, tipo, coisas convincentes. Eu fiz uma lista, anotei vários argumentos que podem ser bem convincentes. Acho que uns 5 ou 4, sei lá. Coloquei vários. Tipo, ah, me cansei de gravar vídeo. Não quero mais ter o canal. Várias coisas, gente. Várias, várias, várias. E, bom, vai ser muito nervosa. Ha, ha, ha. Tô nervosa, mas eu também tô animada. E, enfim... É, enquanto a gente viaja, a gente também troca. Gente, eu tô falando aqui baixinho porque minha mãe, ó, dormiu a pagota aqui com meu pai. E a gente percebeu que não vai ter como fazer a trollagem aqui no avião. Porque, olha aí, está muito escuro, está com muito barulho. Nem sei se vocês estão me escutando direito. E como que a gente tinha preparado, pai? Então, eu até, eu olhei aqui, pessoal, e não dava pra prender o celular. Aqui, ó. Não foi a minha ideia. Então, como eu sempre prendo o celular na mão, eu fiz jeito que ele tava assim, realmente, relaxado. E aí pegaria, né? E aqui eu mandaria pra filmar, tá vendo, pessoal? Só que, eu acho que realmente vai dar... Tá com muito barulho, tá muito escuro, não ia ficar legal. E aí, eu também ia usar esse celular com gravador pra ficar mais alto. Só que, cara, mesmo assim, o barulho ainda tava muito alto. E eu tive que falar que um pouquinho baixinho, né? Porque a minha mãe tá aqui do lado, dormindo. Mas, é isso, gente. Aí a gente vai trocar lá em casa, né, pai? Isso. Vai ser mais fácil. Gente, chegamos aqui em Brasília. Né, mãe? Né, pai? E eu tô morta. Tô com muito sono. Mas, é isso, tá tudo certo. E o voo foi super tranquilo, super de boa. Só quando pousou, aí minha mãe tava dormindo aí, ela levou um susto. Mas, também pousou super de boa, super normal. E agora, vamos pra casa. Oi, gente. Acabei de chegar aqui em casa. E aí, já vou trovar minha mãe. Já são 9 horas da noite. E ainda tenho que fazer o dever. Tenho que fazer um monte de coisa. Então, bora trolar. Bora trolar. Gente, tô fechando aqui a porta. Meu pai já tá aqui comigo no quarto, ó. Fala oi, pai. Terminei meu dever. E a gente acabou de arrumar aqui a câmera. Olha só. Ela tá bem aqui, dá pra ver. Tá bem escondida. Tá com a Júlia Sberta, que é a tartaruga em cima. A almofada do lado, a cortina aqui pra tampar o visor da câmera. Ó, o visor, tá vendo? Será que ela vai cair, gente? Será que ela vai ficar muito preocupada? Eu acho que ela vai. Vamos ver. Meu pai vai chamar minha mãe agora. Vamos chamar. Amor? Oi? Você pode vir aqui um pouquinho? Amor, eu tô preocupada. O que foi? Não, mas é um assunto urgente. Não, vem cá, mãe. Ah, pera aí. Só pra mim, não. O que foi? Tô me organizando já pra dormir. É rapidinho, gente. Pô, mãe, a gente precisa conversar. É, a Mila tem um assunto sério pra fazer. Não, senta aqui. Senta aqui um pouquinho. Ah, meu Deus do céu. Vai demorar? Não, não vai demorar. É rapidinho. O que foi? Senta aqui. Mãe, é que assim, cara. Sei lá, é que eu tô muito estimulada com o canal. É o quê? Destimulada. Como assim? Eu, sei lá, eu não tô mais com aquele gosto de gravar vídeo, de... Quando você chama, bora gravar vídeo, Mila. Tipo, é... Tô cansada. Tô cansada de toda essa rotina, essa rotina correta, essa rotina puxada. Tô cansada. Meu Deus, mamãe, tadinho. Tô cansada. É, a mamãe entende. Eu sei, filha. Peraí, amor. Deixa eu falar pra ela. Deixa eu falar com ela aqui. Você tá cansada, filha. Eu sei. Eu entendo. Vamos tentar organizar melhor seus horários, a sua rotina. Pra você... Porque, assim, a gente tá com uma rotina um pouco bagunçada, sabe? Sim, eu sei. E... Eu tô com uma rotina um pouco bagunçada, tudo certinho. É, isso. Mas, além disso, é que eu tô cansada, mãe. Tipo, não é só cansada de cansaço. É cansada de, tipo, cansada de não querer mais. Entendeu? Tipo, por exemplo, a gente tá no YouTube há três anos e meu canal tá crescendo... É, tudo bem, a gente tá uns 500 mil inscritos. Mas meu canal tá crescendo muito devagar, recentemente. Eu tô trabalhando muito. Segunda, quarta e sexta, vídeo. Tem escola, tem prova, tem trabalho fora disso. Eu não tô mais aguentando. Eu cheguei no limite. Olha, na verdade, deixa eu comentar com você. Tem alguns dias que ela vem conversando comigo que ela tá cansada. Sabe? Porque, assim, três anos atrás, quando começou o canal, ela era muito nova, muito imatura. e agora ela disse que tava refletindo sobre o assunto, o que ela quer da vida. Tá numa escola puxada, tá com muitas coisas pra fazer, quer se divertir, tá na adolescência. Assim, eu acho que nós temos que ouvir o que ela quer. Eu também queria sair mais com os meus amigos, ter mais tempo pra estudar. Eu tenho pouco tempo pra isso. São poucas vezes que eu saio com os meus amigos. Filha, mas, assim, eu sei, filha. Eu entendo tudo isso. E você sabe que você só tem o canal porque você quer. Foi um desejo seu. Foi uma coisa que você pediu, você quis. E a gente nem queria no começo, né, amor? Foi, foi. A gente não queria. Mas aí você insistiu, insistiu. A gente fez. E eu sempre te pergunto. Quer continuar? Aí você sempre me diz. Mãe, eu amo o meu canal. Eu adoro gravar meus vídeos. Só que, assim, claro que não dá pra ter tudo, né? Quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Não tem como você ser youtuber, ter uma carreira e ter vários compromissos e ter o mesmo tempo com os seus colegas que só estudam. Tem, filha. Não tem, né, amor? Sim, não. Isso é verdade. Não, isso é... Ok. Ok isso que você falou. Só que acontece que, assim, mãe, tipo, eu tenho medo do meu canal ou começar a ir muito mal ou começar a ir, por exemplo, muito bem e eu realmente não tenho tempo mais pra nada, sabe? Realmente não tenho tempo pra estudar, pra ir sair com os meus amigos, pra ir pra festa, essas coisas. Mas calma, filha. Você também tá, você tá ansiosa demais. Não é assim. Né, amor? Eu acho que você tem que ficar calma. Deixa as coisas acontecerem. Sabe? Se o canal começar a ir muito mal, se a... Enfim, se a coisa começar a não ficar mais legal, a gente para, a gente só que tem que ser aos poucos. Não pode ser assim, de repente, parar, entendeu? Tem que ser aos poucos porque a gente tem que se organizar, tem que cancelar vários compromissos, né? Na verdade, o ideal seria assim, não cancelar compromisso. A gente não marcar novos compromissos, porque esse negócio que tá cancelando é muito chato, né? Então, mas olha só, deixa eu explicar uma coisa. Porque eu entendi que ela conversou comigo, é que ela tá desestimulada com o crescimento do canal. Ela tá achando que tá trabalhando muito, e está atrapalhando outras coisas, sem saber qual é o resultado. E ainda que esse resultado venha, ela tá preocupada porque o que que ela vai ter que abrir mão, né? Se hoje, com a idade que ela tem, com a maturidade que ela tem, se ela tá afim de abrir mão de todas as outras coisas. Tá bom, mas a gente já conversou. Gente, eu não tô entendendo porque que vocês estão nesse assunto agora. São mais de 11 horas da noite, amanhã é segunda-feira, a gente acabou de chegar de viagem, a Mila precisa dormir, ela tem um monte de coisa pra fazer essa semana, amor. Gente, vocês precisam mesmo conversar sobre isso agora? Então eu tenho uma ideia. Tá, qual que é a sua ideia, Mila? A gente não posta três vezes por semana? Segunda, quarta, sexta? Sim. Então vamos postar só um dia. Pronto, vai ficar muito mais fácil. E aí reduz, ela vai poder fazer outras coisas. Mãe, um vídeo por semana, sei lá, segunda, quarta, sexta, sábado. É tão difícil, filha, já tá difícil pra você postando três vídeos por semana. Mas é só a gente fazer um vídeo bom uma vez por semana e postar, liberar, do que fazer três vídeos e eu ficar muito mais cansada. E tem que ver também o que é melhor pra ela hoje, né? É. Uma escola, tudo isso, todas essas atividades não é fácil também, amor. Ai, Mila, olha, eu não sei. Eu acho que depende de você. Você precisa escolher então, sabe? Você precisa ter muito claro, assim, o que você quer. Porque se você quer crescer com o seu canal, você vê aí, todos os youtubers que querem crescer, eles começam a trabalhar cada vez mais, a postar mais conteúdo pras pessoas ficarem mais interessadas e passarem mais tempo vendo, entendeu, seus vídeos. Agora você passar a postar um vídeo por semana, demora muito, demora muito pra postar outro. Você vê em todas as suas amigas que são youtubers, elas estão postando, tem meninas que estão postando todos os dias. Eu sei disso. Então, filha, eu acho que é só assim, é uma questão de você... Filha, é só uma questão de você se organizar. Mas não é só uma questão de você se organizar. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero mais. Como assim, Mila? Eu não quero mais, você também tem que descansar. Minha filha, como assim você não quer mais? Então tá? Pode deletar o seu canal aqui agora? Você não quer mais? Não, calma. Não é assim também. Não é assim também. Não, a gente fala um negócio, tem como desmarcar os compromissos dessa semana? Que? Como assim, Mila? Só o de sábado pode deixar, porque eu tô com prova, eu tô com muita coisa, mãe. Amor, não, amor, você não tá concordando com isso, né, amor? Não, não, compromisso de sábado, tudo bem, porque já tava marcado, mas acho que os outros têm que pegar mais leve, né? Mila, eu não tenho como desmarcar os compromissos que você tem essa semana, Mila. Mãe, é muita coisa. Meu Deus do céu, já foi até divulgado, Mila. Muita coisa. Já foi divulgado no seu Instagram, foi divulgado também pelo pessoal lá do programa que você vai participar, filha. Tá tudo marcado pra ela tirar as fotos amanhã. Agora, você sabe que ela tem um monte de prova essa semana, né? Como que ela vai estudar? Ela tava aqui, ó, doida, ela me mostrou um monte de exercícios difíceis. Ai, eu vou ajudar ela, amor, eu vou ajudar ela, eu vou ajudar ela a organizar os horários dela, a rotina que eu tô falando. Ela fica nesse celular aqui, ela deita, mas ela não dorme. Você já viu como é que ela é? Eu dormo. Ela pega o celular, não dorme não, Mila, que eu já cansei de entrar aqui no seu quarto, ó, você deitada há muito tempo, aí quando eu venho ver aqui, se você tá dormindo, tá tudo certinho, você tá aqui no celular, conversando, batendo papo, sei lá com o que, olhando o Instagram, vendo vídeo no YouTube. Ai, não dá, né, Mila? Não, mas é porque, tipo, eu passo um dia totalmente corrido, na escola, sei lá onde, qualquer lugar, porque depende do meu dia da semana. Eu chego em casa, o tempo que eu tenho pra descansar é de noite. É, amor, você tem que ver que ela tá nessa correria já tem um tempo e nós temos que respeitar também os limites da nossa filha, né? É, amor, tudo bem. Fala pra ela, Mila, depois que você me disse. Você não quer mais continuar, fala, é melhor você falar a verdade. Ah, filha, eu não posso ter descansado, filha. Como assim? Tá mudando o braço. Na viagem, agora, você ainda falou várias vezes que tava super empolgada essa semana, agora, com os eventos, com o lançamento do seu clipe, que você tava super ansiosa, feliz, Mila, você tava feliz, eu não tô entendendo. Era pra te agradar, amor, ela já tá cansada tem muito tempo, né, Mila? Fala a verdade. É, mãe, é isso que o meu pai tá falando. Meu céu, Mila. Cara, e você vem me falar isso agora? Você vem me falar isso na semana que você tem mais coisa pra fazer, minha filha? Cara, não. Calma, não, peraí, não, amor. Meu Deus do céu. Deixa eu te conversar sobre isso. Calma, mãe. Caramba, gente. Vocês são do sacanagem. Tá tudo certo. A gente vai chamar ela de novo pra vir pra cá. A gente vai falar que eu tô lá de tal. Ela ficou nervosa. Ó, deixa ela aqui agora. Ela é a minha mãe também. Deixa ela. Ó, mãe. Não, mãe, volta aqui. Vem cá, amor, vamos conversar. Ah, não, gente, ó. Vamos conversar direito. Sério, tá tarde, tá tarde. A gente tem que dormir. Ó, mãe, por que você tá vendo? Pelo amor de Deus. O que você tem? O que foi? Calma, mãe, peraí. Calma. Nós temos que pensar no que é melhor pra nossa filha. Você não precisa ficar assim. Não é, não é, Mila? É, mãe, calma. Não é assim? Você tá chorando? Não, Mila. Eu não tô chorando, Mila. Mas você tá entendendo que essa semana você tem compromisso, filha. Eu não posso... Que demarca. Meu Deus do céu, amor. Eu não tô entendendo. A Mila nunca fez isso, amor. Não, mas você tem que respeitar a vontade dela agora. Você quer desmarcar o quê? Quais compromissos você quer desmarcar? É a semana que você tem mais coisa pra fazer. Eu não lembro o que eu tenho. Você nem lembra, Camila. Eu acabei de falar. Desmarcar, amanhã você tem sessão de fotos, você tem ensaio. Terça-feira você tem gravação. Depois você tem mais ensaio, porque no sábado você tem que estar bem preparada. Você tem que ensaiar no sábado. Eu conversei sobre isso com ela, que pelo menos esse ela não pode falar. Eu vou te ajudar. Não, então vamos fazer assim. Eu paro com o canal por agora, mas você não exclui o canal, você não exclui. Porque se eu quiser voltar daqui a um ano, eu vou voltar. O quê, Mila? Daqui a um ano? Não, você só pode estar ficando louca. Você só pode estar ficando louca. Como é que o YouTube vai ficar louca? Daqui a um ano, Mila. Calma, mãe. Não precisa ficar nervosa. Eu nunca vi nenhum YouTuber fazer isso. Parar com o canal e voltar daqui a um ano. Você acha que daqui a um ano seus inscritos vão estar lá? Te esperando lá? Ah, eu vou esperar. O dia que a Mila vai voltar com o canal. Vai voltar a postar os vídeos. Você acha que eles vão ficar lá te esperando, Mila? Podem estar. Claro que não, filha. Claro que não. Você tem que ver o que ela quer. Ela está estafada. Ela está vendo a sua situação. Ela não quer. Tá bom. E ela fala a verdade logo para ela. É, mas é isso que eu vou estar falando. É tudo isso. Então tá bom. Você não quer deletar o canal. Certo? Vamos ver se eu entendi. Você não quer deletar o canal? É. Não. Mas você não quer mais ter o canal? Uhum. É, é isso mesmo. Você quer parar de gravar e deixar o canal lá? Ah. Queto. Eu quero sair com meus amigos. Eu quero aproveitar. Eu quero fazer outras coisas. Tá. Depois de três anos de trabalho. Não, mas tudo bem, Mila. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Calma, Mila. Calma. Tá. Eu só estou preocupada, amor, com as coisas que ela tem essa semana. Essa semana ela tem muito evento, minha filha. Mas ela não deu certo. Hoje sábado. Hoje sábado eu vou. Que é o de sábado, Camila. Eu não tenho como... Amor, eu não posso. Eu não posso. É amanhã. Amanhã o compromisso dela. As fotos que ela tem que tirar. Eu não posso desmarcar, Mila. Mas o que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante, Mila? O mais importante é você cumprir com aquilo que você já se comprometeu a fazer, Mila. As coisas são assim. Agora você acha que é desse jeito? Ah, não. Agora eu não quero mais. Cansei. Igual um pirulito que você chupa, não quer mais e joga no lixo. Isso não existe. Tem que ter maturidade, Mila. Quantas vezes eu já conversei com você sobre isso? Tudo eu te pergunto, Mila. Surgiu, tá o trabalho aqui. Você quer fazer? Você sempre fala. Quero, mãe. Pra te agradar. Pra me agradar? E pra agradar o público. Quer dizer que você fez tudo o que você fez nesses três anos de canal? Não. Pra me agradar? Não, não falei tudo. No início era bom. Mas de um tempo pra cá eu tô muito cansada. Não tá dando, mãe. Ela já vem conversando com o livro sobre isso há algum tempo. Meu Deus do céu. Que que é isso, gente? Que que é isso? Você tá muito nervosa? Tô longe, hein? E aí? Uhul. Ó, dá uma olhadinha ali pra trás. Câmara, bem ali. Aí embaixo ali das tartarugas. Não acredito. Não, tartaruga não. Não, das tartarugas. Não acredito. Como assim? Não dá pra ver Você foi trollada Você botou a câmera Não, Mila, você ajeitou direito ali Meu pai me ajudou Cuidado, pelo amor de Deus Essa câmera é É tudo assim Se não prestar atenção, você não vê Não E vocês, cara, vocês me deixaram nervosa Meu Deus do céu Que história é essa? Não quero mais, quero parar com tudo É isso, mãe, você sabe que eu não pararia nunca com tudo Que eu gosto muito do canal, viu, gente? Como eu falei pra vocês no início do vídeo É tudo uma trollagem, que nada que eu falei Nesse vídeo que pra minha mãe ia ser real Eu tava assim, eu tava Tipo, não tô entendendo E aí Você, amor, junto com ela Concordando com as coisas Gente, olha só, ela ia explodir Ou em choro ou de raiva Eu ia arrancar os cabelos Alguma coisa ia acontecer Porque ela tava ficando desequilibrada Eu fui ali no banheiro Passar uma água no rosto Porque eu tava assim, ó Pegando fogo Tão nervosa Tava vermelho Tava vermelho Digo que eu fiquei preocupada Pois é Oi, né? É A família é boazinha Você não tem medo de ficar sem mãe, não, né? Não, ela ficou com medo Tanto que ela falou Que ela era trollagem Acho que eu percebi que a família tava já com medo De deixar muito mais nervosa Não, gente Porque assim São compromissos São compromissos que a gente tem com vocês São compromissos que a gente tem com as pessoas Ou que a gente faz as parcerias e tudo Então a gente não pode fazer de uma hora pra outra Eu não sou doida de chegar simplesmente por compromissos a mãe E eu desmarcar É Não tem como Aliás, porque eu não faria isso E porque o que eu faço é por carinha Por amor por vocês Por tudo isso Aliás, minha mãe sempre fala isso Que quando eu não quiser mais Eu paro, entendeu? Porque tem que ser uma coisa que vem de dentro de mim Uma coisa que eu goste Uma coisa que eu sinta prazer em fazer, entendeu? Mas até hoje é assim Uma coisa que eu gosto Apesar da dificuldade, né, Mila? É difícil, não é fácil Não é fácil Você tem três vídeos por semana Ter prova Eu tava fazendo um dever enorme de biologia E de redação, matemática, sei lá mais o quê Não é fácil Mas é assim O tempo que eu perco gravando os vídeos Que não é um tempo perdido É um tempo bom Mas uma coisa Mas uma coisa muito importante realmente, Mila É você organizar melhor o seu tempo A sua rotina Se você tá realmente precisando fazer E deixar um pouquinho de lado Esse celular na hora de dormir Meus crushes Isso aí, né, amor? Hã? Dá? Posso? Inclusive, amor Eu fui trollado Você acabou de ser trollado E agora vai voltar alguém Tá vendo alguém aqui? Tá apontando pro ar? Alguém Não, ó Sabe quem tá voltando? O Thor, a Lili e a Sofia A Babi Sendo trollados Porque eu não tô voltando, não Tá, então deixa eu falar uma coisa pra você Mocinha Amanhã é segunda-feira Você tem aula e já são mais de meia-noite Então tá, já deu, né? Então tá Ó, quero ver se vocês sabem a minha finalização Hã Vocês vão finalizar meu vídeo Eu vou deixar a produção falar Vai, gente Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like se você ainda não deixou Se inscreva no canal Ative a notificação no sininho Compartilhe o canal com todos os seus amigos E não se esqueçam que dia 11 de maio É o lançamento do meu clipe Além da Quiris E vocês não podem perder Eu espero vocês aqui no canal Ah, tá, vai Você é melhor que eu Então, gente Dia 11 de maio É o dia do lançamento do meu clipe Eu espero vocês aqui no meu canal Mas pra quem também for de Brasília Eu vou estar lançando junto com vocês ao vivo O meu clipe lá no Shopping Pier 21 E vai ser muito legal E depois do lançamento do meu clipe A gente vai poder tirar foto A gente vai fazer um encontrinho mesmo Então vai ser muito legal Se você não for de Brasília Acompanhe o clipe aqui pelo YouTube Mas se você for de Brasília Vai lá no Shopping Que vai ser muito massa Quero ver geral lá, hein Isso aí Isso é muito legal Vai ser legal mesmo Um beijo pra todos vocês Porque agora já é meia-noite e cinco E eu preciso dormir Porque amanhã eu tenho aula Eu também Então... Não aula Não aula, trabalho E minha mãe também tem que editar o vídeo, né mãe? Que tem que ir pro ar Segunda, agora No caso, quase É, que eu achava que seria aquele vlog, né? Que você tava gravando lá no aeroporto Esse pai é assim E eu tô me protegendo Você também Eu tô me protegendo Então, gente Um beijo pra todos vocês Tchau Fui E até o próximo vídeo Vamos dormir Vamos dormir Bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.